Bom dia Emerson, hoje é 25 de agosto e estou fazendo a segunda detetização das minhas plantas aqui que estava assim uma situação muito feia inclusive ainda tem muitas folhas velhas aqui ó você mesmo pode ver e tem 20 dias que eu fiz a primeira detetização é lógico arrumei o adubo solar irriguei e fiz essa adubação folhar que você me enviou hoje você pode ver ó as folhas novas que está vindo já nesses 20 dias esse pé de fruta aqui nunca tinha dado fruta já tem algumas algumas florzinha acho que vai produzir bem inclusive aqui embaixo tem bastante flor e quero te mostrar um outro ali é uma planta ali que tem mais ou menos seis anos o ano passado ela resolveu a produzir quero te mostrar as frutas que ela produzir o ano passado e a situação dela hoje depois que a gente usou esses produtos aqui é um pé de mexerica pocã tem seis anos esse pé de mexerica o ano passado resolveu dar fruta deu muita fruta olha que fruta bacana brincadeira olha quer dizer é um pé de fruta praticamente morto estava pensando em até em cortar porque não produzia amarelo ainda tem muitas folhas amarela aqui antes do processo que eu fiz esse aqui eu fiz o mesmo processo é irriguei fiz adubação de solo e usando o produto que você me enviou hoje ele tá com os novos brotos olha aí uma brotagem bem bonita é algum piolho mas eu acho que com essa detetização de hoje ele vai terminar mas tá florindo também e tá revigorando esse produto acho que tá dando um bom resultado